Amigos e amigas no caminho da tradução de hoje, traz o sucesso do ano de 1973, a canção Gonna Make You Unaffly You Can't Refuse, ou melhor, vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Interpretação de Jimmy Helms, composição John Roast, e lembrando que essa canção era uma canção que as pessoas usam em casamentos, em festas, em declaração de amor, mas na verdade ela soa como uma ameaça, ela parece uma proposta de amor, na verdade o autor diz, vou colocar uma aliança no seu dedo, depois ele fala no meio da canção que vai manipular a pessoa com uma marionete. Por isso, é uma canção que eu não posso dizer que é para você dedicar para a sua namorada, nem para o seu namorado. Enfim, mas vamos juntos viajar no caminho da tradução. Vou te fazer uma oferta e você não pode recusar, vou colocar minha aliança em você, porque eu preciso tanto de você e eu não vou aceitá-lo não como resposta. Na minha vida eu tive um tempo que tinha que lutar pelo que era meu, e eu não pretendo perder minha coroa. Mas cada vez que eu olhar para você e as coisas lindas que você faz, cada único nervo no meu corpo diz que mantém-o pressionado. Então agora eu estou colocando sobre as palavras, frágil como que deve ser. Você não sabia que você pertencia a mim? Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar, vou colocar minha aliança em você, porque eu preciso tanto de você e eu não vou aceitar o não como resposta. Como uma coisa de fantoches, quando eu puxar as cordas, você é a dançarina. Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar, vou colocar minha aliança em você, porque eu preciso tanto de você e eu não vou aceitar o não como resposta. Você já sentou esperando? Na esperança? Querendo algo que nunca virá? Eu tenho um sentimento profundo dentro que eu preciso de você ao meu lado. E eu não vou desistir, querida, até eu fazer você sorrir. Sim, eu sei que te fazem sorrir. Mas as coisas vão mudar um pouco em pouco tempo, em pouco tempo, porque eu nunca digo uma coisa que não se torna realidade. Querida, acredita em mim, eu não quero te machucar, mas meu coração não vai te libertar. certamente você sabe que você pertence a mim. Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar, vou colocar minha aliança em você. Como uma coisa de fantoches, quando eu puxar a corda, você é a dançarina. Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar. Vou colocar o dedo em você, porque eu preciso tanto de você, mas eu não vou aceitar o não como resposta. Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar. Vou colocar minha aliança em você, como uma coisa de fantoches. Quando eu puxar a corda, você é a dançarina. Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar. Vou colocar o dedo em você, porque eu preciso tanto de você, mas eu não vou aceitar o não como resposta. Vou te fazer uma oferta, você não pode recusar. Vou colocar minha aliança em você, como uma coisa de fantoches. E quando eu puxar a corda, você é a dançarina. E quando eu puxar a corda, eu vou te fazer uma oferta larga.